E a conclusão de um acordo de parceria econômica com o Japão, que é o meu leitmotiv aqui, tem efeitos que ultrapassam a seara comercial e incidem sobre a atração de investimentos, atração de bens de capital, peças fundamentais para a modernização do parque produtivo brasileiro, em particular as filiais japonesas instaladas no Brasil. Então, nós temos outro aspecto que vou mencionar. O Japão, segundo dados do Banco do Japão, o total de ativos financeiros impostos das famílias japonesas é da ordem de 18 trilhões de dólares. Ou seja, uma parcela crescente desses ativos se refere a investimentos no exterior, já que os juros aqui são muito baixos, até negativos. Vou citar um caso concreto que ilustra como acontece isso na prática. Então, isso é uma oportunidade para o Brasil. O maior fundo de pensão do Japão, o GEPIF, que administra 1,7 trilhão de dólares, investia cerca de 25% do seu total de ativos no exterior em 2013. Em 2020, o percentual dos investimentos desse fundo no exterior aumentou para 50%. Essa tendência vai se acentuar. Isso é uma oportunidade para empresas brasileiras que queiram atrair investimentos japoneses. Os investimentos em infraestrutura, que o Brasil tanto precisa, parecem particularmente promissores, porque eles oferecem retornos por 20, 30 anos, o que é ideal para empresas japonesas que precisam garantir retornos de longo prazo para pensões e aposentadorias. E o investidor japonês já tem presença no Brasil. Já tem 700 empresas japonesas operando no país. As tradings estão presentes no país, abertas a discutir oportunidades de investimento. Conhecem. Tem gerações de japoneses que conheço aqui, vários, que trabalharam em empresas japonesas e que falam português. Já é uma tradição. Mas temos que aproveitar. Então, agora, o investimento japonês, às vezes, tem como objetivo exportar do Brasil para o Japão e para terceiros países. E isso pode ser importante também. Hoje, nós temos a produção pela Toyota, dos Corolla Cross Híbrido Etanol Elétrico, que a empresa poderia exportar, planeja exportar para 22 países a partir do Brasil, em função dos nossos acordos comerciais. Mas essa lógica de investimentos que viram exportação no setor industrial pode nos levar a um salto de qualidade na nossa pauta de exportações. Então, essa é a visão panorâmica sobre a situação do relacionamento bilateral. Obrigado. 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 Obrigado.